Pronto, aí, vai, beleza, cadê a finalização? Cadê o chute? Isso, pronto, vai ser assim, vamos lá, prepara, vai, bem natural, isso, boa, vai, cadê o chute? Esqueci não, é o conjunto, vou gravar agora, tá, agora vai, valendo, vai, se for cê vai, vai, se for cê vai, se for cê vai, você vai no limpo, amassa, passa, não te passa, vai, bora, 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 Ô meu filho, você bate o randiloso e o cara ali finalizou Aí não deu a filmagem, o cara finalizou Tem que bater, ó, pra fingir que pegou, pô Fingir que pegou, pô Vai Ah, poxa Cadê o pé? E você bate, independente de estar doendo ou não Ah, é Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pisou, pisou Pisou, pisou Ah, ficou, ficou paia Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pô Perna e pé, perna e pé, perna e pé Vai Pô, perna não Perna primeiro em cima, depois pisa Pisa Boa Pisa 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 Sobre o trabalho dele Entretenimento Vai descarregar o salão Vai ser em relação ao profissional Bora, valeu Puxou primeiro Boa Isso Eee Boa Aí foi boa Pronto, bota pra cá o resto, bota essa Eee 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 Você já luta há quanto tempo, pai Já luta há quanto tempo? Poxa, faz tanto tempo Competi o Norte e Nordeste Competi Os dois, os dois Os dois, terceiro lugar Mas o segundo foi empate Aí foi decisão do árbitro Aí o árbitro escolheu outro atleta, né? Não escolheu ele Aí ficou no terceiro, foi? Foi Aí você falou, o que que aconteceu esse domingo agora? Ah, eu fui campeão Rei da savana Rei da savana, né? Ganhou todo mundo Ganhou, e é a preparação pra 2022, né? Aí é a promessa, esse ano aí Poxa, esqueça-me, placa Eee Eee De uma vez aí, sei lá Vamos lá Deixa ela rolando aí, tá? Olha lá, Jamiô Vai Boa Oxe O cara caiu sozinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você é meu ator Você que é ator Boa, Jaminho Mais uma, mais uma, mais uma Quando você derrubar, você solta a lapéna Derrubou Solta a lapéna Isso Boa Boa Beleza, beleza E aí, Jaminho A experiência, Jaminho Rapaz, estou gostando, né? Primeira vez aí Vamos ver, né? É experiência boa, pessoal Gostei aí É isso aí, meu irmão Procura uma boa história, tá? Bons profissionais, Jaminho está aí Escolhi o Leão do Judá Valeu a experiência E aí, pessoal? Tudo bem aí, primeira aula? Satisfação Boa, bom demais Primeira vez, cara que nunca pisou no tatame Já estava praticamente assim De uma escala de De zero a dez Cinco e meio, né? Cara que nunca pisou no tatame É isso aí É isso aí É isso aí Queza E aí Seis aí Tchau